Sertão Um terreiro campinado, uma cacimba no oitão No currar muito gato espalhar A lua grande aparece por trás de um pé de mulungu Um galo se anuncia na cabeceira do açude E o capitão aparece na varanda Oi, 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 oi Sela a bestinha melada e rir Vá ver essa marica parteira E se a juíta já tá com dor de menino Se a veste sujeira Oxi, peguei minha bestinha pelada Que tava debaixo do pé de joazeiro Quando eu já ia destabocando no outro mundo Tonho, é você de novo? Vou cuspir no chão, viu? Sim, cê tem que voltar Ando com o teca Oxi, no outro não E nessa voz, amor Eu caprichei as esporas no suvaco No vazio dessa régua E me dandei muda fora Vá! 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 Uma lagoa, lagoão, tava cheia viu pai Nesse dia pai bebeu água em pé, a saparia toda cantando Oxi, mais menino na velocidade que eu vinha Essa bestinha tem uma freada toda a gota Que minha cabeça foi frente a frente com a dela Aí o sapo lá dentro gritou Aí nós dois partemos bem Parece uma jogada Tá em pó Oxi, é excruvino É cruvino E balançou o rabinho a danada É cruvino a mer Sei por que cachorro de pó, meu irmão, só tem nome de peixe É cruvina, traíra, piaba, baleia, matrichão É magrinho, mas é caçodãozinho que é danado Cachorro de rico não, não faz nada não Só vive dormindo, o rabo é grosso, curto Só fecha pra mim, só faz o rabo é bonito Agora o nome é bonito É rex, white, rintintin, o less Chegamos no sítio da parteira Samarica, ô Samarica parteira Oxe, já me esqueceu Que essas horas no sertão Só se atende se o caba de ser antes o prefixo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para ser ser reterrolado É tão, Samarica Capitão mandou vir ver a senhora Que se ajuvida, já tá com dor de menino A essas horas? Oxe, essas horas mesmo Vamos embora, homem O capitão cuspiu no chão e nós tem que voltar Antes do cussecar, ouviu? Ó, ouvi Oxe, aí peguei o cavalo de Samarica Que comia no futuro Oxe, eu não sei por que cavalo de parteira Só como no futuro Aí peguei uma cela réia que tava lá Encostada Cheia de piões de cobra Merda posta Ô, cela suja da gota Aí eu joguei em cima do espinhaço do animar O bicho chega cedo Aí eu peguei, apertei a cia E escutei o estampo do bicho fazer Aí eu peguei a réia, sacudei em cima A réia quase trubicava do outro lado Aí ela olhou pra mim e disse Ô, Tonho, eu vou na frente com o meu cavalinho que é velho e mago Tu vem atrás com a tua egoinha Oxe, essa réia tá ficando é doida Já vi esse cavalo andar na frente de ego, homem? Ele só anda é atrás e sai no faro Ô, homem, vamos simbora, homem Aí era nós dois cortando O sapo entrou Ele já voltou Sai fora Sai fora O isso Esse é o cachorro da fazenda Capão Barbino Samarica chegou Oxe Samarica peiou Correu logo pra camarinha Vestiu um vestido verde e amarelo Padrão nacional Sabe lá se ia nascer alguém importante Aí Samarica foi e disse Catão Agora eu vou dando a sorte Enforme você vai cumprindo Boa noite, Saju Vita Ai, Samarica, aí que dor Ô, minha filha Aguenta a dor Ai, Samarica, eu acho que eu vou morrer Oxe, morre em nada Logo agora que eu cheguei Logo agora que eu cheguei Eu nunca perdi um Ai, Samarica, se eu soubesse que era assim Eu nunca ia casar com esse velho Oxe, minha filha Ajuda Capão Barbino Chama as mulheres dessa casa Pra rezar a oração de São Raimundo É pra ver se esse cristãozinho vê o mundo Aguenta as oração, mulher Capão Barbino Traga uma cordinha pra amarrar no telhado Pra moda ela Ai, Samarica, aí que dor Aguenta a dor, minha filha Aguenta as oração, mulher Capão Barbino Traga uma cabecinha de alho Pra moda ela Ai, Samarica, seu espelho Ajuda, minha filha Capão Barbino Traga uma cabinha E fuma lá de Arapiraca Ai, Samarica, já chega de tanto rumo Aguenta as oração, mulher Ô, mulher Não tem oraçãozinha mais forte, não Parece que esse menino incluou Tenta, Santantão e Pequenino Então reza Santantão e Pequenino Manzador de burro bravo Fazer nascer esse menino Com o milho e seiscentão Eeeh! 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 Não tem o fim de uma égua Que poder escutar desse tiro Pra esse menino Ser um homem intelectual Ser um artista famoso Com muita cultura O rei do Baião Ele vai se chamar Luiz Lua Gonzaga Eeeh! 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 Obrigado.